Outra dica, essa é bastante importante. Foque a sua atenção mais em você mesmo, mais no desenvolvimento da sua sensibilidade do que no instrumento que você usa. Isso é extremamente importante. Eu vejo muita gente, isso é um dos erros mais frequentes. A pessoa começa a praticar radiestesia e aí quando chega em uma fase que começa a ter algum problema, as respostas não são precisas e tudo mais. A maioria tem uma ideia bastante comum que eu mesmo já tive lá no passado, que é trocar o pêndulo. A gente imagina que o problema aí é o pêndulo e a pessoa troca o instrumento. E não raro, quando você troca um instrumento, aquilo pode dar um suporte psicológico, temporário, alguma coisa. E realmente nós vemos aí uma pequena melhora. Mas logo depois, como as causas mesmo dos erros não foram buscados ou solucionados, esse problema vai retornar. Isso acontece, tá certo? Eu já acompanhei gerações aqui, gerações não, perdão, muitos grupos de estudo e eu sei bem do que eu estou falando. Então, importante, foque a sua atenção no seu desenvolvimento. No desenvolvimento da sua sensibilidade, da sua percepção e no seu treinamento. Mais do que nos instrumentos. Eu não estou falando para você ter instrumentos só, instrumentos ruins, qualquer coisa serve, não é bem isso. Mas eles não devem ser o principal dentro da sua escala de valores. Isso é extremamente importante. E aí Obrigado.